muito boa noite a todos e a e teria sido debelado por volta das vinte e três horas, porém, voltou com força total hoje, daqui a pouquinho, matéria completa, vídeos e mais fotos aqui no Jornal da Noite, inclusive com a presença do secretário de segurança pública, Paulo André da Silva Tanos, nós estamos aí, daqui a pouquinho, já com o secretário aqui nos estúdios, para falarmos deste caso que preocupa e preocupa muito, hein? E preocupa muito mesmo, preste atenção, vamos lá, rota das cachaça, daqui a pouquinho, rota da cachaça, mas antes, sábado sangrento, sábado sangrento, sábado sangrento, o Vinícius está mostrando aí algumas imagens de um sábado sangrento, de acordo com a polícia, na tarde do sábado, policiamento de área da terceira companhia, comandada pelo capitão Neymar, do trinta e seis, foram acionados para o Jardim Bandeirantes, Zona Sul, de acordo com a solicitação feita junto ao Copom um nove zero, um comerciante teria sido atingido com golpes de faca por um possível cliente, de acordo com informações não oficiais, o acusado de desferir as facadas contra o comerciante, teriam sido uma desavença durante as, a sexta-feira, dia vinte, numa pracinha localizada entre o Jardim Morumbi e Bandeirantes. Nós conversamos logo depois da chegada dos policiais militares, que apresentaram a ocorrência junto ao plantão da Polícia Civil Judiciária, a ocorrência apresentada pelos pelo sargento Williams, Cabo Nilson e soldado Paulo e também a viatura do policiamento com o Roberto e Moreira, dos policiais Roberto e Moreira. O SAMU e o resgate foram acionados para o local. Na sequência o Vinícius vai rodar o vídeo onde eu entrevistei o sargento Williams e depois o delegado doutor da Costa. Pode rodar Vinícius. Ativa de homicídio na tarde deste sábado vinte e um, deslocou para a zona sul da cidade, viaturas do policiamento de área. O converso com o sargento Williams, que está aí na viatura de Força Tática, juntamente com o Cabo Nilson, soldado Paulo e na viatura de patrulhamento os policiais militares Roberto e Moreira, que ficaram no local. Sargento Williams, como que desenrolou toda essa ocorrência? Boa tarde, Andressa. Boa tarde aos seus ouvintes, aos seus espectadores. Na tarde de hoje, o Copom irradiou uma ocorrência de possível roubo ocorrido, onde seria o resultado de uma vítima esfaqueada pelo bairro Jardim Morumbi, num bairro localizado ao lado da lotérica principal, pela rua Luiz Pérez, se não me engano, numeral 608. A equipe 308 então se deslocou, juntamente com o nosso apoio. Onde pelo local a gente verificou diversas, diversos cômodos do bar, inclusive o banheiro, represa de sangue, o chão, tudo sujo de sangue. O local foi de imediato preservado, localizada a faca, né? Instrumento do, utilizado aí pelo autor. E no momento da chegada das viaturas, o pessoal do bombeiro e SAMU já estavam socorrendo a vítima, ao PS da Santa Casa, com algumas facadas, né? Cerca de quatro a cinco facadas, cabeça, peito e abdômen. E as lesões, segundo a informação confirmada agora há pouco pelo PS, pelo médico, onde a vítima está passando uma tomografia, são lesões graves. A esposa da vítima, proprietária do bar, nos informou que era de conhecimento a residência do autor. Então, dando andamento aí a essa ocorrência, já de imediato, iniciamos diligência, tendo a tentativa de localizar o autor pela residência dele. Porém, não localizamos e tivemos a informação que ele estava a pé, porém chegou, estava a pé e chegou em sua residência, tomou posse do seu veículo e saiu rumo ignorado. Em conversa com vizinhos e conhecidos ali, conseguimos levantar a informação de que ele tinha uma filha, que mora pela área rural de Pirassununga, nas proximidades do bairro Matão. Então, em nova diligência aí, e com as informações que ele teria um fusca de cor verde claro, nos deslocamos até o local e fazendo patrulhamento e vistorias pelas moradias, sei lá, as chacas por lá, foi possível avistar ao fundo de uma delas o veículo informado. De imediato, então, fizemos contato e localizamos o autor aí dos fatos, que teria fugido do local. Durante todo esse trabalho, o policial militar Moreira também fez contato com o suspeito, né? Pelo local, ele recebeu a informação do número do telefone do psico-autor e tentou via fone orientá-lo, né? Que seria interessante que ele comparecesse para a sua versão, para saber de fato o que aconteceu, né? Porém, ele se negou e falou que posteriormente ia verificar a presença de um advogado ou familiar que não iria se apresentar de momento. Sargento, todo esse trabalho também é o que sempre falamos, as testemunhas, as pessoas, as vítimas precisam e dar todas as informações mais precisas pelo policiamento para que agem rapidamente e dê resposta como vocês deram hoje para a sociedade. Exatamente, né? Se houver a colaboração dos moradores, de forma geral, fica muito mais fácil de resolver, né? De forma conjunta, qualquer tipo de ocorrência. Nada mais essas situações mais graves aí que clamam por uma resposta rápida. Tanto que, conforme a equipe trabalhou aí, excelente serviço, onde uma ficou permanecendo, preservando o local, até chegar da perícia da Polícia Civil, outra já está aqui pela delegacia apresentando a ocorrência e mais uma que fez o atendimento aí, essa passagem pelas vítimas, tanto do autor, pelos médicos, para fazer o laudo de lesão corporal, pericião. Sargento, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço pela colaboração, pelo espaço que você reserva a nós aí, para essa participação, essa colaboração com a Polícia Militar. Este sábado, dia 21, uma tentativa de homicídio, uma desavença, alguma coisa aconteceu na zona sul da cidade. Eu converso com o doutor da Costa, que está ao lado aí do investigador Flávio, que estiveram no local, fizeram todos os procedimentos, inclusive, acionando a perícia. Nós já estivemos, já entrevistamos o delegado, o sargento Williams, que esteve no local, e agora falamos com o delegado, o doutor da Costa, sobre os procedimentos. Doutor, boa noite. Boa noite, Dereza. Boa noite, ouvinte. Estive realmente no local, a notícia de uma possível tentativa de homicídio ou lesão corporal. Os fatos, às vezes, são muito confusos, para poder dar uma identificação clara de imediato. Então, eu fui lá, conversei com os peritos, tanto com o fotógrafo quanto com a perita Elisa, e diante dos fatos que eles conseguiram apurar naquele momento, era inconclusivo apontar como é que se desenvolveu a história. Eles precisariam de mais elementos, entre eles, lado do médico legista, apontando as lesões, como é que as tinham sido provocadas. Somente diante disso, seria possível ter um relatório completo para poder informar o que realmente aconteceu lá. Com isso, eu e o investigador Flávio nos dirigimos até o hospital, para a Santa Casa, para conversar, tanto com a vítima, quanto também, com os mestres que fizeram atendimento. Foram os doutores, doutor Leandro e a doutora... Foram dois mestres, sendo que um, a doutora Leandro e a doutora Denise. A doutora Denise fez atendimento no agressor, enquanto que o doutor Leandro fez o atendimento na vítima. Eu estou usando agressor e vítima, porque nesse momento, passa do pressuposto que há um culpado que seria o agressor. A doutora Denise falou que as lesões encontradas no suposto agressor são lesões típicas de defesa. Lá do outro, a suposta vítima não tem nenhuma lesão de defesa. A vítima tem porte, tem lesões aparentes de instrumentos cortantes, não perfuro cortante. O que eu entendo, Narese? A pessoa que vai com a atenção de um bolo de cometer um homicídio, principalmente uma facada na cabeça, ela vai com a intenção de perfurar qualquer parte do corpo humano. Entretanto, há somente lesões de deslizamento. Num primeiro momento, uma análise ainda superficial, porque eu preciso de mais elementos para decidir por um ou por outro, mas num primeiro momento, tudo está caminhando para uma possível legítima defesa do suposto agressor. Repito, não estou aqui afirmando que aconteceu uma legítima defesa, mas também seria leveando eu dizer que o suposto agressor tentou cometer um homicídio. É uma linha muito tênue, muito difícil nesse momento aqui, de um plantão judiciário, de polícia judiciária, para decidir se é ou não uma lesão de tentativa de homicídio. Eu precisaria de mais elementos, elementos desses que só podem ser trazidos depois de relatórios, como relatório da perícia, por exemplo. Nesse caso, doutor, qual seria o registro da ocorrência para as investigações futuras? O registro da ocorrência vai ser feito como tentativa de homicídio. Entretanto, o meu despacho vai ser feito pela impossibilidade de, nesse momento, apontar se o autor agiu no dobro de querer realmente a morte da vítima ou se ele agiu em repulsa a uma injusta grave ameaça, ou seja, se ele estava em legítima defesa. Para esclarecer para os ouvintes, na verdade, uma pessoa só pratica crime se o ato praticado por ela é previsto em lei, é típico, se ele é ilícito, ou seja, contrário ao que diz a lei e se ele é culpado. Nesse caso, a pessoa que age em legítima defesa não pratica um ato ilícito, mas sim lícito. Todos nós podemos nos defender de uma agressão injusta e, ao nos defender, não estaremos nós na posição de agressor, e sim de nos defender. Então, nesse caso, se a pessoa está praticando o ato em legítima defesa, não há crime. Então, como nesse momento é muito difícil de se apontar se a pessoa realmente praticou o ato na intenção, com dólar de cometer o homicídio ou, lá do outro, se estava em legítima defesa, o meu entendimento é que a Constituição Federal diz, princípio constitucional, com dúbio pró-reo. Ou seja, na dúvida, é favorável mais ao réu. Eu sigo a linha que é preferível ter um culpado solto na rua porque o momento flagrancial é um dos momentos de prisão. Se lá na frente descobrimos que ele estava realmente querendo matar aquela pessoa, esse agressor vai ter mandado de prisão e vai ser preso e vai responder. O fato de sair hoje pela delegacia de polícia não ocorre inocente ou impune. Mas, o que acontece? Se a pessoa é levada ao cárcere inocentemente, essa marca de criminoso, que ela é indelebre, não sai mais da pessoa, vai causar um transtorno muito maior a essa pessoa e seus familiares do que a situação inicial. Eu sigo a linha que, se não é possível, nesse momento, ter o mínimo de justa causa, indícios de autoria e materialidade quanto ao fato típico, ilícito, culpável, me passo o boletim de ocorrência para registro, ouço todo mundo e mando para o delegado responsável que ele possa apurar tudo quando todos os laudos chegarem para aí sim. Ele ter a certeza de a pessoa ter agido em legítima defesa ou de ter agido com a intenção, com o dólar de praticar o homicídio. Eu agradeço ao doutor Da Costa, ao investigador Flávio, que estão nesse caso, e parabéns pela toda a conduta, doutor. Obrigado, Marias. Boa noite para vocês, seu ouvinte. Muito bem, voltamos aqui agora com a Rota da Cachaça, né? É, Pirassononga, Rota dos Alambiques de Pirassononga. Na noite de sexta-feira, dia 20, nós vamos ver aí as fotos que fizemos no local com exclusividade, hein? Na noite de sexta-feira, dia 20, a Prefeitura de Pirassononga lançou a Rota dos Alambiques através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Uma ação do secretário William Poncianos, elogiada pelo prefeito doutor Dimas e todos que prestigiaram o evento. O deputado Ricardo Silva, do PSB, esteve presente e elogiou a ação que coloca Pirassononga no mapa turístico moderno do Brasil atual. Além do parlamentar federal, o evento contou com a presença dos vereadores César Ramos da Costa, do PSD, Jefferson Couto, do PSD, Cícero Justino, do PDT, Carlos de Deus, do PP. Então, tá aí, portanto, somos conhecidos nacionalmente como a terra da cachaça por estar há mais de um século produzindo cachaças ou outras bebidas para o Brasil e o mundo. Pensando nisso, foi desenvolvida a mais nova atração turística da cidade, a Rota da Cachaça. Então, já é uma realidade a Rota da Cachaça em Pirassononga, hein? Nós temos aí, várias pessoas foram homenageadas, várias pessoas foram homenageadas com o título aí de Rota da Cachaça. Enfim, foi uma festa bonita e o Vinícius está mostrando, já mostrou todas as fotos, Vinícius? Aí ele está mostrando as fotos ainda. Tiramos aí várias fotos, né? Merecidamente as fotos aí, tudinho, tudinho, sobre o lançamento da Rota da Cachaça, né? É a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Pirassononga, né? Realizando aí o mais novo atrativo, o mais novo atrativo aqui para Pirassononga. E olha, isso aí vai dar muito, hein? Vai dar muita evasão nos turistas de Pirassononga. Isso vai atrair muito turista, vai atrair bastante turista, por sinal. Inclusive, cachaças de qualidade, né? Cachaças de qualidade que nós temos aqui em Pirassononga, né? O Vinícius, nós estamos com acho que dois ou três vídeos, dois ou três vídeos, não, três vídeos. Um quando fala o deputado federal Ricardo Silva, ok? Um quando fala o deputado Ricardo Silva. Depois nós fizemos uma entrevista com exclusividade com o deputado. E depois o prefeito, totalmente descontraído, fala da amizade, do compromisso que o deputado Ricardo Silva está tendo com Pirassononga. Pode rodar os três vídeos, Vinícius. Noite de sexta-feira, o deputado federal Ricardo Silva, um amigo de Pirassononga, que tem conquistado e quebrado obstáculos, como, por exemplo, o credenciamento do SUS com a imodiálise, entre outras verbas, juntamente com o seu pai, deputado estadual Rafael Silva, trazendo dividendos para a cidade de Pirassononga. Uma sexta-feira, que o deputado federal Ricardo Silva poderia estar aí no conforto da sua casa, da sua família, veio a Pirassononga o lançamento aí da Rota da Cachaça. Deputado, boa noite, mais uma vez em Pirassononga, deputado. Meu amigo, grande repórter Narese, pessoal acompanhando aí pelo facebook.com barra repórter Narese, pela Rádio Piracema, Jornal da Noite. É uma alegria estar aqui em Pirassononga mais uma vez, e o Narese, para abraçar amigos. Aqui nós temos o doutor Dimas, prefeito, homem sério, médico atuante, e eu falei na audiência aqui que o poder não muda as pessoas, o poder revela as pessoas. O doutor Dimas saindo para fazer um parto no meio da reunião, porque tem compromisso com a sua profissão, com a medicina, com as pessoas, é a mesma pessoa simples, humilde, dedicada. Meu grande amigo doutor Dimas, que eu tenho orgulho de chamar de amigo, e aqui está também o Vitor Narese, nosso secretário, o William Ponciano, os demais vereadores todos aqui presentes, numa noite histórica. Histórica porque é noite de mostrar o turismo, de mostrar a geração de empregos, de investir na cidade. E é motivo também de relembrar uma luta que nós travamos pelo credenciamento da hemodiálise que nós conseguimos em Brasília. Doutor Dimas conseguiu avançar com o processo aqui no município, nós levamos para o Ministério da Saúde e deu certo. Uma luta junto com meu pai, com Rafael Silva, deputado estadual, que a gente fica muito orgulhoso de estar aqui junto com você, Narese. Deputado, há vontade para falar mais alguma coisa para a nossa população e também para a população do estado de São Paulo, do país e do mundo todo através do Facebook. O abraço que eu dei no Dimas, o carinho que ele manifesta por mim, me faz com que o nosso compromisso com o Pirassununga se reforce cada vez mais. Eu vou dizer para você, Narese, a cidade que eu nasci é Ribeirão Preto, aqui bem próximo. Mas eu me considero hoje, eu sou recém-chegado na Câmara Federal, tem pouco mais de um ano que eu estou lá e eu digo a você que eu me sinto um deputado de Pirassununga, deputado federal aqui da cidade. Eu me sinto assim. Eu quero relembrar, viu, Narese, um projeto maravilhoso de esporte que estamos trazendo também, pedido que o Vitor Narese nos fez para trazer uma arena de esportes para cá, recursos do governo estadual, inclusive junto com meu pai, com Rafael Silva. E a gente está concretizando esse sonho, dando os outros para a saúde, para a infraestrutura urbana, é nossa obrigação. Muito obrigado. Deputado, rapidinho, agora me voltou uma memória. O senhor não teve voto em Pirassununga. O seu pai teve, acho que um, dois ou três votos. Como trabalhar sem ter tido votos para Pirassununga, deputado? A gente não liga para isso, Narese. Eu não estou aqui na eleição, eu não estou aqui para pedir votos. Na última eleição, a gente não tinha um trabalho aqui estabelecido porque a gente precisa conhecer as pessoas e confiar no gestor público. E eu confio no doutor Dimas, no prefeito. Então é agora que nós estamos estabelecendo. E eu sou deputado agora. Faz um ano apenas que eu sou deputado. Então, muitos deputados ajudam só onde teve votos. Eu não. Pirassununga é uma cidade maravilhosa. E eu tenho a certeza que vai reconhecer, a partir de agora, o nosso trabalho, com certeza. Deputado, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Narese. Parabéns a você. Grande ícone da comunicação. Uma alegria muito grande. Falar do Ricardo Silva, eu sei que ele já está ficando vermelho porque ele não gosta muito dessas coisas de rasgação de seda. Mas eu queria falar que esse cara aqui é um amigo particular meu e amigo de Pirassununga. Porque o cara que está fazendo por nós, e o pai dele também, é uma coisa que eu preciso falar a todo mundo. É um cara bom, justo, honesto, que está fazendo a diferença lá em Brasília. E aqui em Pirassununga eu fui brindado com a presença desse sujeito aqui. Simples pra caramba. É deputado, qualquer um chega pra falar com ele, ele dá atenção, faz o que pode. Já fez muito por Pirassununga, eu tenho certeza que vai fazer mais. Muito obrigado. Eu chamo ele de Ricardão, Vera Lúcia, fica brava. O cara é deputado, é Ricardão pra mim. Desculpa. O cara é tão bom, que ele convidou a gente pra ir jantar lá no Brasília. Depois que o povo já comeu, eles já pararam, né? Gente, obrigado aí. Eu falei dele, ele não estava lá presente, mas aquilo que eu falei, depois vocês contam, é a mais pura verdade. Esse cara aqui é um gigante. Obrigado, gente. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Uma alegria estar aqui com vocês, também, sem a máscara, com o distanciamento, pra poder falar melhor. Eu quero dizer da alegria, do orgulho de estar aqui na Pirassununga. O orgulho, primeiro, de estar com um prefeito que é trabalhador. Vocês perceberam? O doutor Dimas chegou aqui, feliz da vida, foi formado pelo hospital. Eu acho que tinha que correr para o hospital, porque duas mulheres grávidas estão dando a luz a cada pessoa, mesmo que ele tem que fazer o parque. Então, vocês percebam que o poder, o poder não muda as pessoas. O poder revela as pessoas. O doutor Dimas continua o prefeito, chefe, executivo, a mesma pessoa de antes de ser prefeito. Talvez seja isso que incomode tanto, e é na política, como algumas pessoas se revelam no poder. Se você quer conhecer o homem, basta dar proteira a esse homem. Quando eu falo homem, é uma mulher. O doutor Dimas não tem a mesma pessoa simples, humilde, lutador e batalhador. Então, eu fico orgulhoso de ser chamado de amigo, de amiga. Quero aqui cumprimentar mesmo, primeiro, Alexandre. Muito parabéns aí, o nosso doutor, uma pessoa que luta, que batalha, que investe. O Cezinha, representando os vereadores, um abraço. Um abraço ao Fábio, nosso secretário. Um abraço ao William Conciano, que é o nosso chefe da noite de hoje. Eu quero, em nome de todos os secretários, cumprimentá-los em nome do Vitor Naressa, que está aqui também, do Granca, do pessoal. Um abraço aí. Eu conversava com o meu pai, para quem não conhece, o meu pai é o Rafael Silva, deputado estadual. Ele contava uma história em uma de suas palestras, que eu quero contar para vocês, rapidinho, você tem curto. Porque isso resume muito a minha vida e resume muito aquilo que nos faz estar aqui hoje. Numa época, numa região, havia uma pessoa idosa, um sábio. E esse sábio sempre dava conselhos, uma pessoa muito bondosa, uma pessoa que atendia a todos com muito carinho. Geralmente, a pessoa mais idosa tem mais sabedoria, porque leu o livro do mundo, não apenas o livro da universidade. E esse jovem, ele quis um dia desafiar esse sábio. E esse jovem queria desbancar o sábio. O motivo não havia, era só pelo índice desse jovem. E ele, então, planejou. Um dia, marcou um sábio para conversar, colocou entre suas mãos um pássaro, um pequeno pássaro. E ele queria, já que o sábio entendia de tudo, perguntar ao sábio se aquele pássaro que estava entre suas mãos, se estava vivo ou morno. Se o sábio dissesse que o pássaro estava vivo, ele apenas apertaria as mãos, o pássaro é frágil, morreria na hora e já caía no outro. Se ele respondesse, o pássaro é sabor, o jovem apenas se abria as mãos, o pássaro é dentro da hora. Então, chegou o dia, que ele marcou um mês de sábio, e fez a pergunta, claro, o sábio disse que é sábio, que entende de tudo. Mas eu quero que o senhor diga se, em minhas mãos, se há um pássaro, se ele está vivo ou se ele está morto. E aí, o sábio olhou para esse jovem e disse, com muita calma, olhando nos olhos, e disse, senhor jovem, a vida deste pássaro está em suas mãos. E ele não respondeu. O jovem ficou envergonhado, deu as mãos, o pássaro saiu do ponto. Mas por que eu falo isso? Porque a nossa vida, senhoras e senhores, está em nossas mãos. Aqui eu vejo uma patrência extremamente qualificada, de pessoas que vivem a sociedade, pela sua vida, de forma ativa. Aqui nós temos um prefeito comprometido. E um deputado, que aqui fala para vocês, eu pareço um pouco mais velho, mas estou com 35 anos. As pessoas ouviram, acertem lá, e falam, poxa, isso é orgulho, né? Isso é crítica, né? Estou acabado mesmo. Estou com 35 anos, estou muito pela vida, e tomei uma decisão. Dissegui, primeiro, o senhor de Dubai, Rafael Silva, que é deputado estadual, foi o primeiro deputado-chefe do Brasil, rompeu barreiras, dificuldades. E dizer que o futuro desta cidade está nas mãos de pessoas dignas, de pessoas honradas. E eu fico muito feliz, porque sou aqui em Brasileiros. Albert Camus, escritor francês, falava que a juventude é uma soma de possibilidades. E a juventude não está na idade tecnológica, não está na alma. Quando o doutor Dimas me pediu, eu pensei que pegava a Câmara Federal, eu estou há pouco tempo, pessoal. Estou há um ano e quatro meses na Câmara. Logo que o doutor Dimas estava como candidato, eu vim para cá, apoiá-lo, porque sabia da história, e ele me fez sujeito. Ele falou, deputado, aqui não vou prometer campanha, vamos fazer depois dele. Mas eu quero resolver o problema da hemodiálise. A hemodiálise, para quem não sabe, o paciente que faz hemodiálise, ele fica até limitado. Alguns conseguem fazer daqui, mas os outros têm que ir para fora. Imagine viajar 40, 50 quilômetros, após retirar todo o sangue do seu corpo, voltar para o seu corpo, a pessoa acaba tendo uma sobrevida muito curta. E eu disse, mas doutor Dimas, você vai evitar isso? Ficou uma demanda de mais de 10 anos, já tentaram mexer, ninguém conseguiu. Quero ver se você, homem, consegue fazer isso. Eu adoro desafio, eu desafio de um homem sério. Fomos, então, ao Ministério da Saúde, resolvemos a parte geográfica, correndo com isso. Começamos a resolver com esse início, Mandetta, graças ao apoio da Prefeitura, o apoio logístico, e agora assinamos o convênio para o credenciamento da Eron Diález, ministro do Queirol Neibu, o deputado, vem para cá, que a luta chegou ao fim. Foi lá então o prefeito, foi lá o Vitor, foi lá o William, e nós conseguimos resolver um problema que se arrasava há mais de 10 anos, e que é para salvar vidas. Nós estamos aqui de passado. E se a juventude é, sobretudo, uma soma de possibilidades, a nossa vida é uma soma de possibilidades. Força, fé, garra e coragem para as senhoras e para os senhores. Parabéns por esse evento maravilhoso, a Rota do Anambique, de experimentar um pouquinho de cachaça pelo adoro. Maravilhoso, parabéns a vocês, geração de empregos, geração de renda, valorização da cidade, da sua cultura, da sua história. Parabéns por muito bom, senhoras e senhores. Muito bem, triste. É triste você ver o que eu vi ontem. Nós temos aí imagens exclusivas de ontem à noite, de um furto ocorrido em um pesqueiro em Cachoeira de Emas. O Vinícius está mostrando aí as fotos do local. Os policiais avançaram à noite adentro. Tem até um pequeno vídeo. Não sei se chegou já para você o vídeo, Vinícius. Já chegou o vídeo também. O Vinícius vai mostrar as fotos e depois o vídeo. Enquanto que eu vou... Lamentavelmente, o dono do pesqueiro, que teve objetos furtados, recuperados pela polícia militar, recuperados pela polícia militar, sabe o que disse para os policiais por telefone? Eu não vou ao plantão de polícia. Não tenho nada que fazer lá no plantão de polícia. Vê o que vocês fazem. Olha, eu falava pra vocês, se eu sou policial, eu pegava os meninos ladrão, dava todos os objetos. Ele falou, ó, já que o dono não está nem aí, leva embora. Mas a polícia militar não. Essa polícia militar atuante, os policiais militares da terceira companhia de polícia militar, de pirassunonga, sempre atuante, sempre ali em cima, resolvendo, dando resposta à sociedade. E uma pessoa que é vítima de furto, sequer, não está nem aí, olha, faz o que quiser, faz o que quiser. Não estou nem aí, não estou preocupado. Se ficar apreendido os objetos, eu vou lá, retiro depois, ou qualquer outra hora aí. Isso impossibilitou o quê? Que os ladrões fossem presos em flagrante. Mas o inquérito vai correr e tudo mais, e fatalmente lá na frente serão condenados. São os mesmos que vêm furtando os vários pesqueiros em Cachoeira e Demas. Por isso que os outros proprietários de Cachoeira e Demas teriam que, pelo menos, cobrar dessa vítima, ou porque não compareceu no plantão. Porque, caso contrário, eles vão começar a voltar a furtar. Não deu nada? Opa, vamos furtar. O que é isso, meu? Para com isso. Vamos ajudar quem quer nos ajudar, né? Vamos ajudar quem quer nos ajudar. O que é isso? Brincadeira uma coisa dessa, viu? Mas, 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 nós vamos aí agora, Vinícius, a rota da cachaça já foi falado tudo, né? Rota da cachaça. Ah, nós temos também os números atualizados do coronavírus, hein? Vamos lá para os números atualizados, atualizados do novo Covid-19. Casos confirmados em Pirassunonga desde o início da pandemia, oito mil novecentos e sessenta. Hoje, em isolamento domiciliar, seis. Em internação, cinco. Sendo dois em ala Covid, três ala clínica. Em UTI, ala Covid, dois e um fora de Pirassunonga. Recuperados, oito mil seiscentos e oitenta e oito. Óbitos, até o momento, duzentos e cinquenta e oito. Aguardando resultados, hoje nós temos trinta e duas pessoas. Sendo trinta em casa, aguardando resultado, dois internados. Desculpe, dois internados aí, aguardando resultado. Números de descartados, exames feitos em laboratórios e teste rápido. Dezessete mil e noventa e um testes foram descartados. Descartados. Mas nós temos mais também, mais novidade para Pirassunonga. Preste atenção, primeira dose. Primeira dose, público-alvo. De doze a dezessete anos, doze a dezessete anos. Adolescentes e crianças de doze a dezessete anos. Com deficiência, comorbidades, gestantes e puéparas. Local, vacinação. USF Guaraciaba Banim. Guaraciaba Banim. Bairro da Raia, rua Dão Pedro de Camargo Neves. Nove e nove e quatro, bairro da Raia. A partir do dia vinte e quatro, amanhã. Das oito às quatorze horas. E conforme a disponibilidade de frascos abertos. Preste atenção. Amanhã, de doze a dezessete anos, jovens com deficiência, comorbidades e gestantes e puéparas. Amanhã, a partir das oito da manhã até às quatorze horas, na USF Guaraciaba Banim. Importante, estar acompanhado pelo responsável legal. Apresentar documentos que comprovem pertencer ao grupo. Para comorbidade, é necessário que conste o CRM do médico. Vamos atualizar o vacinômetro. O vacinômetro de Pirassununga. Vamos lá. Hoje, vinte e três de agosto. Primeira dose total de pessoas tomadas. Cinquenta e três mil oitocentos e cinquenta e seis. Cinquenta e três mil oitocentos e cinquenta e seis. Ou seja, setenta por cento da população já foram, tomaram a primeira vacina. Por outro lado, segunda dose. Trinta vírgula sete por cento de pessoas foram, já tomaram a segunda dose. Ou seja, vinte e três mil seiscentos e trinta e quatro. Vinte e três mil seiscentos e trinta e quatro pessoas já tomaram a segunda dose. E dose única, dois vírgula dois por cento. Que no caso é a vacina da Janssen, mil setecentos e dez. Mil setecentos e dez. Então, dois vírgula dois por cento. Total de doses aplicadas no município, até o momento, setenta e nove mil e duzentos. Setenta e nove mil e duzentos, hein? Mais alguma coisa? Saiu da pauta, Vinícius? Tem mais alguma coisa? Então, nós vamos para um acidente que aconteceu ontem. Um acidente que aconteceu ontem. Por volta das quatorze horas e quinze minutos, por volta das quatorze horas e quinze minutos, numa estrada rural, numa estrada municipal, municipal não. Numa estrada que seria aí um utilitário para transportadores de cana, né? E tivemos aí uma vítima que foi socorrida ao pronto-socorro, mas veio a óbito na manhã de hoje. De acordo com o declarante, o Ricardo Balduíno, natural de Mococa e residente naquela cidade, torneiro mecânico, de acordo com ele, ele veio passar o final de semana aqui em Pirassunuga, onde a vítima, Odirlei, seu genro e seu pai comprou um sítio nas proximidades do bairro Mamonal. Sítio Recanto Verde, e eles estavam aí andando de quadriciclo, cada um em um. E eles estavam aí na estrada rural, sentido bairro centro, quando a vítima estava em sua frente, momento em que o Ricardo olhou para trás, viu um poeirão danado e Odirlei ao solo. Ele acionou o resgate, Odirlei Benáquio Santana, natural de boa esperança, mas que residia aqui em Pirassunuga com a família, ele foi socorrido em estado grave e veio a óbito hoje pela manhã. Lamentavelmente um acidente, mais um acidente de um jovem, ele que nasceu em 1999, 1999, 22 anos, 22 anos, e deixa que me parece uma criança pequena de um ano de vida. Vamos lá, vamos para o intervalo, e já na sequência, aqui com a gente, o secretário Paulo André da Silva Tanos, falando sobre este incêndio que está consumindo boa parte do campus da USP de Pirassunuga. Roda aí, Vinícius. Do Tapeçaria, grande quantidade em materiais para tapeçaria em geral, serviços de tapeçaria em autos, vendas de capachos. Em Du Tapeçaria, você encontra também tecidos, espumas, plásticos e capotas marítimas. Em Du Tapeçaria, localizada na rua 13 de maio, 2652, esquina com a rua Coronel Jeremias José de Almeida, região central da cidade de Pirassunuga, 3561-5062, você encontra o melhor preço de toda a região. Bom, falando para você dos loteamentos de Pirassunuga, ali vendidos pela Xavier Imóveis, nós temos o girassol, o amente e também o saído. São lotes de qualidade, fácil acesso a toda a cidade, seja hospital, unidades de saúde, pronto-socorro, padarias, açougues, supermercados, farmácias, postos de combustíveis, enfim, o que você precisa, você tem perto de você. Somente a Xavier Imóveis tem os melhores lotes em Pirassunuga e Porto Ferreira também, o condomínio Manacás. Para você ter um acesso a estes imóveis, a estes lotes, basta fazer o contato com a Xavier Imóveis através dos telefones 3563 05 43 997 85 56 52 Ou indo pessoalmente ao escritório na rua Pereira Bueno 972, esquina com a rua Dom Pedro II, a 100 metros da estação rodoviária Xavier Imóveis, uma empresa realmente que leva você a morar nos melhores lugares de Pirassunuga, Porto Ferreira e também em mais de 62 cidades, onde existem os loteamentos da Jossan Desenvolvimento Urbano. Falando, meu amigo, olha aí, meu amigo, presta atenção, é com você agora, meu amigo Leozinho, trazendo, trazendo as novidades da Focinhos Pet Shop. É com você, Leozinho. E aí, galera, aqui é o Leozinho da Focinhos Pet Shop, a loja da economia, no seu depósito aqui, estamos com uma grande quantidade de Magnus. Isso aí é Magnus da Focinhos Pet Shop com preço muito especial. Lembre-se, precisou de rações, ligue no disco de rações da Focinhos Pet Shop, 3562 6767, ou um zap ração no 997070899. A Focinhos Pet Shop, suas entregas é gratuita. Lembre-se disso, gente, Focinhos Pet Shop, a loja da economia. Uhul, fui! 101 no Jardim Europez, você tem uma loja completa de móveis e escritórios em geral. Estamos falando da Pira Móveis, prateleiras de aço, cadeiras gamers para até 120 quilos, sistema relax com travamento e espuma de alta tensidade. Reformas de cadeiras, troca de tecidos, troca do rodízio e troca de rodas. Pira Móveis, Avenida Paiguaia, 101 Jardim Europez, telefone 3561-5108-998-229789. Pira Móveis ponto com ponto BR, a continuidade da entrevista. Roda aí, Vinícius! Como agora há pouco eu já tinha afirmado, confirmado a presença do secretário de Segurança Pública do município de Piraçúga, agora nesse segundo segmento aqui do Jornal da Noite, que está também a partir de hoje no YouTube, né, já está no YouTube também. Além de você poder acompanhar a gente agora através do facebook.com.br repórter da Aresce, agora tem mais um canal para você nos acompanhar através do YouTube. Secretário Paulo Tanos, mais uma vez, muito obrigado por estar presente aqui nos estúdios do Jornal da Noite. A Aresce, uma boa noite. Eu que agradeço o convite para participar mais uma vez com você aqui do seu programa. E dessa vez não é um assunto tão bom, né, como das outras vezes. Dessa vez nós vamos falar sobre o fogo que está consumindo o campus da USP Pirassununga. E você está desde ontem à tarde lá no campus da USP com o pessoal da Defesa Civil, você com a sua facilidade, os bons contatos que você tem com empresas, com a Academia da Força Aérea, enfim, você conseguiu agilizar uma grande massa de seres humanos lá para combater o fogo que está sobre... Eu digo que deve estar fora de controle ainda, né, Paulo? Não, é assim, infelizmente, né, na tarde de domingo eu fui acionado por volta das três horas pelo Corpo de Bombeiros, sendo informado aí de um grande incêndio dentro do campus da USP de Pirassununga. E prontamente, né, eu já fui me deslocando para o local, né, junto com a Defesa Civil e já fui no caminho acionando, né, o Brigadeiro Gobê para poder ver a possibilidade da AFU nos apoiar com o Corpo de Bombeiros. Também o João Alex do Saep, né, com os caminhões-pipa do Saep. E nós conseguimos aí movimentar bastante gente para poder conter esse incêndio no campus da USP de ontem, né, que, infelizmente, voltou hoje na parte da tarde numa outra área preocupante, mas nós ficamos lá das três horas da tarde até onze e pouco, até volta de onze e meia, combatendo esse incêndio aí. Nós estávamos juntos, entrando na mata junto com o bombeiro, ação coordenada junto com o Sargento Alain e o Sargento André do Corpo de Bombeiros, e nós conseguimos aí estancar esse fogo ontem. Mas, infelizmente, aí, hoje, após o almoço, ele retornou e nós estamos lá com equipes do Exército, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, os guardas universitários da USP, todo mundo ali empenhado em combater esse incêndio para que nós não tenhamos aí ainda mais estragos dentro do campus da USP. Mas pelo tamanho que nós estamos vendo as imagens aí, uma grande área deverá ser consumida ainda, pelo que nós estamos vendo em fotos. Daqui a pouco nós vamos ver aí alguns vídeos também, a quem eu quero agradecer também é o secretário, que ele vai embora para a Rede Globo agora, né? Mas depois que fizer as pazes com o Bolsonaro. Mas a gente fala, brinca, mas é séria. A coisa está séria, a coisa está fora mesmo, praticamente fora de controle. Deus, tomara que acabe tudo isso aí logo, porque o nosso campus da USP é a coisa mais linda que tem a sua mata, né, Paulo? Nares, com certeza, né? Deu dó de ver ontem a situação ali. Nós ficamos aí vários pontos, vários focos de incêndio dentro do campus da USP. Nos preocupava muito ali que tinham focos próximos a residências, focos próximos à colônia dos moradores ali da USP. Então, todo mundo se empenhou ali, os professores da USP, os alunos da USP, todo mundo unido ali, trabalhando para conter esse incêndio. Não sabemos ainda se criminoso ou não, né? Ele teve início ali nas margens da rodovia Anhanguera e foi se espalhando aí dentro do campus da USP. Então, triste ver a situação ali, grande parte do cerrado da USP foi queimado, né? Onde eram feitas as pesquisas com animais silvestres, quer dizer, uma grande perda para a ciência. Agora, por outro lado, agora na tarde, durante um pouco, por volta aí das 16 horas, o Paulo conseguiu aí com que o Elcio Trevisan, né? Que tem um avião no Aeroclube de Piração, que fazia um sobrevoo com o pessoal da Defesa Civil. É, na verdade, eu fiz um contato com o Elcio, né? Até quero agradecer a disponibilidade do Elcio de nos ajudar nessa situação. O pessoal do Corpo de Bombeiros está fazendo um sobrevoo, né? Fez um sobrevoo no local ali, para verificar qual a situação, né? Dos focos de incêndio, porque ainda existe uma área de grande risco ali, né? Que é um pasto muito grande, onde tem várias cabeças ligadas, confinadas. E isso preocupa, né? Porque se esse fogo se espalhar por ali, vai ser uma perda muito grande. Inclusive, ontem à noite, nós estivemos nesse local para verificar se tinha fogo próximo ali ou não, né? Não tinha fogo próximo a esse local, mas nos preocupa também a questão do vento, né? Que a qualquer momento o vento muda. E ontem, Narece, nós estávamos ali combatendo um incêndio e nós percebemos que o fogo mudava, a direção do vento mudava toda hora. Inclusive, nós chegamos a ficar quase que presos dentro de uma área de fogo ali. Eu, o Zé Maria, da Defesa Civil, o Sargento André do Bombeiro, e nós tivemos que sair rapidamente dali para não ser pegos aí pelo fogo. Então, é muito difícil também essa outra questão que é o vento ali, que ajuda a espalhar aí o fogo dentro do campo da USP. O Paulo fez contato aí com o Major Facádio na tentativa de conseguir aí uma aeronave do Águia, né? Que tem aqueles bancos de lançamento de água, mas parece que está inviável, Paulo. Isso, eu fiz um contato na tarde de hoje com o Major Facádio, né? Que é o coordenador operacional aqui do 36º Batalhão. E o Águia estava atendendo outra ocorrência de incêndio em outro município, né? Haja vista aí que nós temos um helicóptero Águia que atende 52 municípios aqui da região de Piracicaba. Infelizmente, o helicóptero estava empenhado em outra ocorrência, não tinha como deslocar para cá. E como a AFA também não tem aquele cesto apropriado para fazer a retirada da água do lago e jogar ali sobre o foco de incêndio, nós tivemos que combater aí com os meios que nós tínhamos. Que eram os caminhões do bombeiro, os caminhões aí do SAEP e de uma usina que estava também ajudando no local. É, é todo mundo empenhado aí para tentar acabar com o incêndio da USP. Agora é preocupante a noite também, a noite já avançando, a noite adentro. Obviamente que visualmente dá para você ver os focos de incêndio à noite, mas é preocupante porque diminui um pouco os recursos humanos também no local. Por incrível que pareça, a facilidade maior é durante o dia. Nós conseguimos ver onde está a fumaça e ter uma noção do que está acontecendo. Durante a noite ontem nós tivemos essa experiência, até fizemos um voo com o drone, não dava ter uma noção muito grande dos focos. Pelo tamanho da USP, por ter locais lá que são matas fechadas, dificultava um pouco a gente ter uma noção de onde tinha focos. Por isso nós tivemos ontem à noite um comboio, foi todo mundo para um lugar bem descampado lá na USP para tentar identificar com o drone alguns focos de incêndio. Mas infelizmente aí, ou melhor, felizmente, não tinha nenhum foco próximo à área, tinha alguns focos pequenos ali, mas em locais que já tinham sido queimados. Então, que não ofereceriam mais riscos. Ô Paulo, bom, nós já estamos encerrando o Jornal da Noite, eu quero agradecer mais uma vez você também. E parabenizar você, Defesa Civil, pelo trabalho, pela agilidade na comunicação com as pessoas, a credibilidade que o secretário tem com os órgãos, que a Defesa Civil de Pira-Sunga hoje, graças a Deus, ela é forte, existe na realidade, tudo isso aí através de um trabalho feito ao longo do tempo pelo secretário de Segurança, Paulo Tanos. Daqui volta para a USP ainda agora, Paulo? Sim, Nereza, nós vamos voltar para a USP, logo mais eu tenho uma reunião também na área rural com os produtores rurais lá na Cachoeirinha para falar sobre segurança pública, mas vamos voltar para a USP também para ver qual a situação lá, o que mais necessita de apoio naquele local. Paulo, muito obrigado aí pela presença, Paulo. Eu que agradeço, estamos à disposição de vocês. Eu estou fechando este Jornal da Noite, olha, muitas notícias, hein? Viu só? Hoje, hoje recheou de notícia mesmo, né? O primeiro bloco foi sensacional, e o segundo com esses vídeos, fotos, para que você tenha aí a noção do que está acontecendo no campus USP Pira-Sunga. Boa noite, até amanhã, terça-feira.